Salve, salve, rapaziada! Tudo bem com vocês, mano? Rapaziada, eu sou o Corrado Mito e hoje eu tô trazendo pra vocês uma gameplay insana, mano. Eu tô trazendo pra vocês Rammus Jungle, rapaziada. Rammus é um campeão muito forte porque ele é simplesmente o maior inimigo dos ADCs, mano. O maior inimigo dos Cares, mano. Então, bora que bora. Não esqueça, rapaziada, deixa seu like e se inscreve no canal que tem vídeo todo dia em vários horários, demorou? Não esqueça, me ajuda a bater a meta de inscritos, rapaziada. Toda vez que bater 1k de inscritos a mais no canal, eu vou fazer um vídeo especialíssimo pra vocês, beleza? Então, bora que bora, mano. Nice, o bot pegou First Blood. Isso foi bom, mano. Isso foi bom, velho. Boa, boa. Aqui eu pedi lixo e os caras falaram que ia fazer kill. Ia tentar pegar kill, velho. E realmente foi efetivo, mano. Ainda bem, velho. Ainda bem que foi efetivo. Boa, mano. Beleza, mano. O Graves tá level 1. Tranquilo. Vamos trabalhar em equipe, mano. Minha bot já me encantou a bola ali. Será que o Graves vai fazer galinha? O que o Graves vai fazer, mano? Vamos ter que abusar disso, mano. Tentar abusar disso. Eu não tenho tout, infelizmente. Mas a gente tem a bola curva, mano. Que é esse Qzinho, velho. Bola do poder, mano. E tá aqui, ó. Tá não? Beleza. É, tá no blue. Vamos roubar as galinhas dele, velho. O Rammus é muito bom pra fazer galinha, porque ele... Ele cautela as pequenininhas, né, velho. As pequenininhas baixam nele. E a passiva do meu W faz o dano refletir em todas, mano. Isso é muito roubado. Vocês tão vendo, rapaziada? Que eu tô matando os bagulhos parado, mano. Matei as galinhas parado, cara. Isso é muito roubado, tá? Passa reto aqui, ó. A Vayne vai tentar me stunar. Não dá nada. Eu quero só fazer o... Eu quero fazer o Arongage. Se eu fizesse o Arongage, acaba o jogo pro Graves, mano. Ele tem mais vida que eu, mas ele tem... Ah, ele fez o Arongage de primeira. Foi esperto. Eu não tenho o Arongage, infelizmente. Não, eu tenho o Flash. Vambora. Ele tá level 2 já. Só vai embora, tranquilo. Essa é a parte boa do Rammus, tá? Ele tem muita mobilidade. Boa. Bom Flash, mano. Provoca aqui as galinhas. O Graves já se ferrou naturalmente, né, velho? Porque ele perdeu o Red, mano. Ele jogou mal, mano. Ele não fez o meu, provavelmente. Isso, beleza. Provoca o Red. Usa o W. Se o Graves estiver aqui, ele tá... Bem fraquinho. Então, tranquilo. Vou colocar um Arongage só pra evitar a fadiga. Usa o W. Sempre que puder usar o W, usa. Mesmo que ele coma toda a minha mana, rapaziada. Beleza. Não brinca com esse cara. Pedrinhas agora. Depois que ele vai fazer a pedrinha... Acho que eu vou gankar, hein, mano. Será que dá pra gankar? Vou gankar Rammus, hein, velho. Rammus quer dizer... Rumble, né? Ah, não. A Riven tá sem vida. Complicado. Só se for o dive, hein, mano. Gankar pra ele divar. Não dá, não. A Riven não tem follow-up da Riven. Pelo menos a gente pegou um XPzinho, né, mano. Dá o W aqui pra... Pra... Pra curar, né, mano. Curar não, é... Pra refletir o dano. Quando a gente reflete o dano, a gente cura, rapaziada. Isso é muito bom, tá, mano. É refletindo o dano e curando, mano. Tauntzinho, beleza. Eu acho que o negócio é gankar bot, hein, rapaziada. Reparem, galera. Quando a gente reflete o dano, o... O nosso talismã ali do caçador... Ele cura a gente, tá ligado? Então isso é muito bom. Beleza, em área. Vamos dar um base. O base dessa skin é muito bonito, mano. O base dessa skin é muito bonito. Ele vira tipo um... Os cara velho, sei lá. Primeiro item. Brasa de Bami. Por que brasa de Bami, rapaziada? Se eu encontrar esse Greaves, eu tenho que dar dano nele de algum jeito, cara. E o Ramos, ele dá dano parado, mano. No W e... No chão, queimando com a brasa de Bami, certo, mano? Então é muito importante fazer a brasa cedo. Deixa eu ver como que tá esse top. O top tá sofrendo um pouquinho, mas não dá pra me gankar, mano. Infelizmente, não dá, mano. Eu até gankaria. A Vini... A Vini eu tô? Ih, Vinizinha. Eu te pego, hein. Morreu. Vamos nem fazer nada. Beleza. Vamos pegar bastante farming aqui, legal. Ó, a brasa de Bami pegou pra gente o meu negócio. O cara tá pingando, mas ele ia perder todos esses minions pra torre. Não sei o que ele tá pingando. Beleza. Ia pra torre esses minions, então é melhor que vá pra gente do que pra torre, né, mano? Eu só vou gankar esse Ramos quando eu tiver 6, mano. Rumble, quando eu tiver 6. Porque... Eu não quero morrer, mano. Ele mata nós dois, mano. Ele é um campeão AP, então ele é forte contra o meu... Meu Rumble. Ramos. Ramos, Rumble, eu confundo tudo, velho. Usa o W, ok. Espero que esteja dando pra entender, rapaziada. Minha explicação sobre as skills do campeão, tá, mano? Porque é um pouco complicado. Ramos é um pouco complicado, cara. Mas tá de boa, mano. É um campeão bem forte. Não esqueça, galera. Coloca nos comentários a sua opinião. E se inscreva no canal que tem vídeo todo dia, mano. É muito importante a sua inscrição, tá, mano? Quando bater a meta, vídeo especial do meu setup, galera. Beleza? E também, mano, eu vou dar dicas pra você que quer começar a gravar vídeos de LoL, mano. Quer começar a streamar, mano. Eu vou dar dicas pra vocês de como começar, mano. Beleza? Vamos lá, mano. Não que eu seja alguém que entenda, né? Mas é a minha experiência. Sempre... Tudo que eu puder ajudar vocês, eu... Tentaria ajudar, mano. Wzinho. Dá um toutzinho na coisa, pra ele bater mais forte, ok? E agora é o seguinte. Cabeçada aqui pra ver se a gente já achou Aronguejo. Não achou Aronguejo? Gancavene agora. Mousa tem Ush, tem. Ela sabe que eu tô aqui, hein? Então, beleza. Não tem isso que eu queria. Red não tem. Graves tá bot, alguma coisa também. Então, é só esperar o Graves aqui. Eu nem vou matar esse Graves. Eu vou só esperar ele passar. Quando ele passar, eu mato ele. Não pode cometer erros, tá, mano? Tomara que ele... Tomara que ele não tenha Aronguejo aqui. Vamos dar um bar? Vamos dar um base? Porque a gente tem a full vida e a gente tem, é... Dinheiro na bolsa, velho. Então, vamos fazer a nossa bota aqui, o que a gente precisa. E depois eu não ganco o bot. Vai ganco aí. Tá escrevendo a Riven. Em vez de jogar. Vamos farmar aqui o nosso sapo. Depois que nós fizermos sapo, nós vamos tentar matar... A Vayne e depois vamos no top, tá, mano? Não posso ir direto no top, por quê, mano? Pode ser que ele mate nós dois, velho. Se bem que a Riven... Ah, a Riven não tem dano, mano. Não dá pra gankar, cara. A Riven não tem dano, velho. Não tem dano pra matar esse cara, não, cara. Tem como eu ia atrapalhar ele, mas acho que não mata, não. Usa o W aqui. Sempre jogando no macro game, rapaziada. Você viu que eu sabia onde o Grave estava. Eu até podia contestar aquele dragão, mas eu fiquei com um pouco de medo. Me dá merda. Então eu tenho que jogar na calma, mano. Tenho que jogar na calma. Quando a gente ficar forte... O negócio vai rolar legal, mano. Eu gostaria de matar essa Vayne, mas ela já tá em choque do Mauser. Estunamos o Aronguejo, beleza. E agora é hora de gankar, mano. Não adianta gankar, tá vendo? Ó, quase deu ruim, cara. Quase deu ruim, mano. Deu ruim, na verdade, porque eu morri. Eu não devia ter morrido, velho. Deu ruim, mano. O cara não tem dano nenhum, mas pelo menos eu acho que eu ajudei a Riven. Tomara que ela consiga se virar, mano. Não morre, cara. Nossa, eu devia ter saído correndo. Sai correndo por aqui, cara. Beleza. Agora a gente vai focar o Mid, tá? Esquece esse top. Já ganquei. Não tem por que o cara ficar achando ruim comigo. Tá tudo novo. Ela vai perder a torre, hein? Vamos lá tentar dar um counter gank. Será que a gente consegue? Counter dive? Acho que a gente mata, hein, mano. Tem ward aqui, com certeza. Tem ward aqui. Nem adianta. Tá vendo? Tá bobeando essa Riven, mano. Dá pra dar um counter gank, hein, mano. Não, cara. Não tô tomando dano de ninguém. Beleza, beleza. Beleza, deu bom. Ô, meu Deus do céu, velho. Ainda bem que o Ramos é broken, né, mano? Que isso ia dar muito ruim, velho. Ainda bem que o Ramos é um campeão muito broken, velho. E a Riven tá lá, igual a idiota, velho. Tomara que o Malzahar resolva. A gente não vai matar esse Red. Será que a gente mata esse Red, velho? Mata sim, acho que dá bastante dano. Uso o W. Vamos curar bastante agora. Knock up, beleza. Ah, meu parceiro, não tem o que eu fazer, não. Ainda bem que o nosso W é bem roubado pra fazer galinha. Se fosse qualquer outro campeão, a gente não faria galinha, tá? Ainda bem que o Ramos é muito bom pra fazer galinha. Usa a sua ult, cara. Pelo amor de Deus, mano. Beleza. O bom é que a gente farmou, né, mano? Nesse tempo, velho. O Graves ficou roubando o farm do top e não fez muita coisa, velho. E a gente vai agankar de novo, hein? Beleza. Ajudamos o top lane, mano. Conseguimos ganhar na rotação do Graves, tá? O Graves achou que tava super bem no jogo, só que a gente acabou sendo mais efetivo do que ele. Vamos ajudar ele aqui a levar os barricados, porque vai ser bom pra gente, né, mano? É bastante ouro. Sempre, rapaziada. Trabalhando em equipe. Logo é um jogo de equipe, tá, mano? Você não pode querer jogar sozinho, mano. Essa rima sozinha tava perdendo pro cara, velho. Com a minha ajuda a gente conseguiu recuperar um pouquinho da desvantagem, mano. Um pouquinho, né, velho? Não foi muito, mano. Claro que eu vim nas horas certas. Não adianta nada eu ficar agankando que nem um idiota, né, mano? Tem que agankar direito, velho. Vamos pegar três barricados e vambora. O Ramon já nasceu. Vambora, vambora. Manda ele sair. Beleza. O cara tá no meu blue, eu sei disso. Não tem o que fazer, cara. Tô no top lane. Só tem como tá em um lugar de uma vez. E eu entendo isso, mano. E a primeira coisa que você tem que entender é isso. Dá pra agankar de novo, hein? Meu transição. Se esse cara vacilar, ele morre de novo, hein? Olha o camp como vai. Deixa esse cara brabo. Beleza. Matamos esse cara de novo. Ele deve tá muito puto. Pena que a Rivi morreu rápido, velho. Isso foi um pouco triste, mas tá tranquilo, mano. Campamos um top legal agora, mano. 2 mil de gold, tá bom. Meu Deus. Meu Deus, meu o quê? Preciso do meu o quê? Preciso do meu o quê? Aí eu vou tomar neutra. Aí, beleza. Eu vou tomar neutra. Tá bom. Não vou morrer pra Vayne. Neutralizado. Tranquilo. Neutralizado não. Executado, então eu não morri pra ninguém. Bota de rapidez, rapaziada. E agora a gente vai trazer o seguinte, mano. Como a gente quer ser chato, mano. Quem tá dando dano? Rumble. Graves. Vamos trazer uma armadura, mano. Vamos ser bem otário mesmo. Vamos trazer armadura já, mano. Armadura bruta, mano. Armadura de espinhos, mano. Pra poder cortar a cura dessa Vayne que ela já tem um Redestruid na mão, mano. Eu não quero saber dela, não. Eu vou cautelar ela, mano. A gente ficou muito tempo no top, cara. Isso foi bem ruim, mano. Em alguns aspectos. Mas, por outro lado, foi muito bom. Perdemos dois dragões, mas eram dragões irrelevantes, tá, mano. Não é nenhum dragão infernal, nem dragão de montanha. Que é os dragões mais importantes do jogo. Graves farmou tudo. Nossa, nem farmou, mano. Tranquilo, mano. Mausarhar tá bem farmado. Ok. Esse jogo é nosso, rapaziada. Na moral, aquele gank no top, aquele camp no top ali, mano, fez jus ao Mausarhar. Fez jus, mano, ao que eu falei de ajudar o time, né, mano. A botinha ele não precisa. A botinha ele já tá ganhando, mano. O mid tá tranquilo. Então a gente ajudou quem precisava, mano. Espero que ela retribua, mano. Ah, parça, mano. Não dá pra morar aí, não. Já te ajudei muito, mano. Sinto muito. Tinha que ter feito isso antes de ultar, né. Tinha que ter ultado antes disso, né. Ajudei a Riven, mano. Fui minha parte. Repare, rapaziada, que mesmo ficando no top, a gente não perdeu. O que perdeu é level pro Graves, tá, mano? Porque a gente farmou, mano. A gente não ficou lá de bobeira, né. Farmou a nossa jungle inteira do top duas vezes, mano. Acho que a Celeblanc tá morta, galera. Vamos lá de bro. Beleza. Ai, quem tá me pingando? Esse cara burro aqui. Vamos tentar farmar alguma coisa aqui, mano. Preciso de ajuda pra poder matar a Vane. E o Rumble, velho. Tamo level 11, tamo bem forte. 1 barra 2. 90 de farm. O Graves tá morto, mano. Enquanto ele tá morto, a gente tá crescendo, mano. Eles fizeram a minha galinha pro Galinha Nossa. Pedra, então nem vou pedra. Vou fazer galinha, que eu tenho certeza que tem galinha. Usa o W. Curamos tudo. Beleza. Daqui a pouco eu vou ficar imortal, rapaziada. Simplesmente isso. O Graves não vai me dar dano. Ele tá level 11. Seja ok. Chama aí, vem. Pede pra retribuir a ajuda que a gente deu no Arauto, mano. Nossa, vou pegar o Blue dele ainda. Depois que não fizer a espina, vai fazer a P, tá, galera? Acho que a gente vai matar todo mundo ali, hein. Nossa, não deu, velho. A Riven não matou, cara. Como que a Riven não matou a Vane? Sendo que era só... Era muito fácil. Era tipo assim, só ultar praticamente, mano. Não entendi, cara. Tomara que o Brawl saia vivo. Se ele sair, é ótimo. Beleza, espinhos na mão pra atrapalhar essa Vane. Ela tem 7 kills, isso que é o problema. A gente tá com 100 de farm. Não é que a Riven jogou muito mal, mano. Eu tive que ajudar ela e acabei negligenciando esse mid, mano. Mas tá tranquilo, mano. Aqui tem lobos e aqui tem sapo. Ok. Vamos farmar lobo, depois sapo, depois gank, tá, galera? Tá tuzão bola bolado, mano. Relaxa que já já vocês vão ver, mano. Deixa o jogo durar, que vocês vão ver que daqui a pouco eu vou ficar um monstro nesse jogo, mano. Calma. Sabine acha que tá jogando bem. Mal sabe que é um monstro que tá sendo criado aqui. É, não dá, não tem cover. A Riven morreu. Tá mal posicionada. Tem 4 pessoas aqui. Tem um time inteiro aqui deles. Então, vamos garantir esse dragão, né? Não estamos fazendo nada. Tem 5 pessoas, não estamos. Vamos garantir o dragão. Só o Maus a fazer. A Riven é ruimzinha. Infelizmente, eu não tenho o que fazer, coitada. Mas o dragão, pelo menos o dragão é nosso, mano. Cuida a Barron, que eles não fazerem, mano. Eu não vou pela frente, eu vou por trás deles. Pra pegar de surpresa. A Vene tá morta se eu chegar nela. Então tem o Flash e o Smite azul. Então é dano verdadeiro. É agora. Nossa, mata alguém, galera. Problema que o Rumble tá forte, mano. O Rumble tá forte, isso que é o problema. A Vene conseguiu me kaitar, mano. Uh, tá mal, uh, tá mal, ó. Beleza, paramos o engage deles, mano. Se eu demorasse mais um pouquinho, o que ia acontecer era o seguinte, cara. Ia chegar... O time deles ia dar super engage em mim. A Vene tem Bandana. Entendi, porque ela não morreu. A Bandana tirou ela do meu taunt. Entendi. Tá ok. Farmou aqui agora o Blue, depois o Sapo. Depois vamos tentar dar uma defendida no bot, ok? Qzinho, 1 barra 4 barra 6. Tamo mal no jogo, mas... A gente jogou pro time, mano. Principalmente pra essa Riven aí. Só que ela não tá retribuindo, velho. Vene, matamos o Blue sem bater nele. Beleza. Agora, se eu chegar na Vene, só que ela tem que tirar a Bandana dela primeiro, né? Ela já usou a Bandana, beleza. Tirei a Vene da Fight, ok. Botei ela pra correr. A Riven tá tão fraca, que ela não consegue matar o Blitz. Eu tive que vir ajudar, mano. Valeu. Redzinho pra dar Slown na Vene, mano. Beleza. Sete assistências, cara. Jogando pro time. Já tô ficando forte. Vocês viram como eu já cresci, né, rapaziada? Agora é o seguinte, mano. Os caras tão... Os caras tão sofrendo com essa Vene aí, mano. Eu vou ter que parar ela. O problema é que o Rumble tá me dando muito dano. Rumble. Farmar ali os lobos e depois base, mano. Beleza, upamos. Próximo dragão é... Dragão de vento, tá? Então não é tão... Impactante pra gente. Agora é o seguinte. É um adaptativo pro Rumble, tá? Pro Rumble. Depois que nós fechar a Elma, nós vamos fazer um item de armadura bruta, mano. Pra poder pegar essa Vene, mano. Socorre, meu querido Mausa. Vene, bot. Vamos lutar. Se eu chegar, dá bom, hein. Lutado, beleza. Caralho que tem uma Vene viva ainda, hein, mano. Mas eu tô aqui. Se a Vene vir, eu só mato ela. Beleza. Vai embora. Bora, o time tem que ir base agora. Temos que fazer um adaptativo. Por quê, rapaziada? Senão o Rumble vai deitar e rolar em cima de mim, mano. Me queimando. Com um adaptativo, o Rumble não mata a gente. Ah, não. O time deu over. Ah, os caras deram over. Belo over. O time foi dar over na hora errada, velho. Era só sair, mano. Barão deles, com certeza, tá? Se eu conseguisse roubar... Será que eu roubo, galera? Roubei. Roubei. Pode falar comigo, rapaziada. Vocês podem falar comigo que o pai aqui é brabo demais, mano. Merece ou não merece o like, rapaziada? Nem tô emocionado, velho. Isso aí é comum de eu fazer. Isso aí é comum de eu fazer. Na maioria das kills eu consigo roubar barão, tá? Quando eu tenho flash é bem fácil até. Barão roubado. Jogo segurado, tá bom? E é isso, mano. Sempre trabalhando em equipe, galera. Não esqueça, mano. Deixa o seu like, porque mereceu, hein, galera. Tamo junto demais, mano. Foi uma boa jogada, mano. Foi uma boa jogada. Sempre em equipe com time, mano. Tão morri, vem. É nóis. Linda. Meu time é bom demais, cara. Sempre trabalhando em equipe, velho. A motivação do time inimigo caiu lá pra baixo agora. Caiu lá pra baixo a motivação do time inimigo. Ih, errado. Meu time cresceu. Você levou, mano. Level 15 contra level 14. Jogo virado e trabalho feito, mano. Seguinte. Clear aqui da bot side. Tranquilo. E dragão de vento, cara. Pra ajudar a gente a chegar na fight, tá? Nem vai pro dragão direto. Nem precisa ir. Nem quero ir direto pra esse dragão. Quero fazer os bagulhos porque vão dar mais gold pra mim e a experiência. Que é o que me deixa mais forte. Graves level 14 ainda. Então vou pegar 15 antes dele. Ah, o time deu over, velho. De novo. Ah, o Mazda foi pegou, acho. Esse dragão pode nos custar a cara, hein, mano. Beleza. Aquela torre eu givei já. Desisti dela. Agora é hora de lutar, mano. Tô no Blitz mesmo. É o que eu posso fazer pra tentar matar esse Blitz, cara. Beleza, Blitz morto. Agora ela vai atrás da Vayne, mano. Beleza, o Lucian matou. Ok. Bom trabalho em equipe, velho. Tiramos o Blitz da fight. Tiramos o suporte da Vayne, né, cara? Tiramos o suporte da Vayne, mano. Ah, foi muito bom. Beleza. Tamo dando um pau no Graves. Level 16 contra level 14. Muito forte. A gente não tem bar, né, infelizmente. Beleza, mano. Graves morreu. Tá tiltado. Preparamos a torre pro Lucian, ok. E sempre trazendo a gameplay, rapaziada. Esse Blue é meu. Desculpe, galera, mas eu preciso do Blue. Mesmo já tendo, porque eu quero experiência. Ok. 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 Tá bom, pegou. Tem muitas pessoas aqui, hein, mano. Eu não quero morrer, não. Vamos fechar meu alma adaptativo? Não, fechar meu alma adaptativo, não. Fechar mais um item de armadura. E vou pra cima dessa Vayne agora, tá, mano? Armadura, não. Acho que eu vou fazer um item de AP, na verdade. Vamos trazer um item de APzinho. Que é pra gente poder dar mais dano nessa Vayne, tá, mano? Que eu quero chegar nela e bater nela, mano. Falta pouquíssimo pra gente ficar forte. Ok. Temos tudo que a gente precisa. Dano, armadura... Temos armadura, resistência mágica e vida também, mano. Essa Vayne não vai brincar. Ela achou que vai ficar invisível, mas vai matar todo mundo. Não vai. Beleza. Temos super tanque, tá? O Greve está morto, mal sabe ele. Desviamos dos minions, ok? Estamos super fortes. 4 barra 5, 11 assistências. E a gente apareceu na hora que o time precisava, né, mano? Segura esses minions aqui. Deixa ele vir. Tá morto. E GG. Rapaziada, então é isso. Se você gostou do vídeo, não esqueça. Deixe seu like, inscreva-se no canal. Aquele roubo de barra merece o like, hein, rapaziada? Tamo junto. Muito obrigado pela sua presença. Até o próximo vídeo. E tchau. 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 Tchau.